Igreja amada Irmão querido, dá-me a mão neste momento Vamos esperar revento, Jesus o nosso Rei Pois muito breve, este céu será rasgado Tem mil anjos preparados, os fiéis vão recolher E a igreja gloriosa, redimida Subirá para as alturas, qualquer dia de prazer Milhões de corpos, sepulturas se abrindo Os fiéis que estão dormindo, grande prato vão ouvir E no seu corpo, glorioso, transformado Subirão este espaço, pra com Cristo se unir Enquanto isto, a igreja gloriosa Subirá vitoriosa, pra com Cristo se encontrar Que belo encontro, em momento glorioso Quando o Rei Vitorioso Boas vindas nos dará Irmão querido, fica firme no Senhor Só a Ele dá louvor É meu último pedido Se aqui na Terra, nós não se encontrar mais Lá no céu teremos paz E viveremos unidos Enquanto nós Enquanto nós Enquanto nós Estiver aqui na Terra Vamos lutar nesta guerra Com amor, coração Porque muito breve Lá no céu Vamos morar Pra você Quero deixar A paz do Senhor Irmão Profeira Voltして A paz do Senhor Há Atção A paz do Senhor Quem é o céu Obrigado.